Aqui, ó, comunidade da Gróvila Maçangana resolveu tomar uma atitude, ó, a água aqui, a situação. Tudo dentro da casa do povo, as crianças ficando doentes por conta da água suja, nem médico no posto de saldo não tem pra atender essas famílias. As famílias dentro de aqui, abandonando a sua casa, pra poder escapar da água, perdendo o móvel, perdendo o que trabalha pra conquistar. Prefeito Miguel Coelho se pronuncie pra ajudar essas famílias. A comunidade aqui fechou a pista, ninguém passa, ninguém passa, porque ninguém, ninguém se propôs a ajudar, ninguém.